Hora da notícia! Fique por dentro das últimas novidades sobre Can Yaman e Demet Özdemir. Can Yaman é notícia na Turquia, suas séries Ganhando o Mundo. Demet Özdemir enviou um presente especial e não esqueceu de seu colega. Quer ficar por dentro de todos os detalhes dessas notícias? Então, gruda comigo nesse vídeo, do início até o final, que eu conto pra você todos os detalhes. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias e atualizações. Vamos começar falando sobre a atriz Demet Özdemir. E seu parceiro de série é Gim Akurek, que postou essas fotos em seu Instagram. Ele que está comemorando 48 anos. Demet Özdemir enviou um lindo buquê para o colega e também escreveu uma linda mensagem a ele, que diz assim Muito obrigada pelo seu lindo coração, sua parceria e sua calma. Eu te amo muito. Feliz aniversário, meu querido. E assinou ali, com Demet Özdemir, no belo cartão. Demet já havia postado em seus stories uma foto parabenizando o colega. E esse pequeno gesto não passou despercebido. Virou até mesmo matéria na revista digital Dizzy Doctorum, que vem com o título Demet Özdemir não esqueceu Eguin Akurek. Matéria do dia de hoje, 12 de outubro. O artigo segue Eguin Akurek, que atualmente está na tela com a série de TV Adin Farah, completou hoje 42 anos. Ela não esqueceu seu parceiro de série Demet Özdemir, parabenizou o ator que estava de aniversário. Eguin Akurek, com sua postagem nas redes sociais, escreveu Feliz aniversário, que bom ter você. Que os anos mais maravilhosos estejam com você. Akurek compartilhou a postagem com a nota, minha querida Demet. E essa mesma revista digital turca falou sobre o ator turco Dhan Yaman, com o título Dhan Yaman está viajando para Espanha. Continuando a sua carreira na Itália, Dhan Yaman iniciou um novo projeto de solidariedade com a associação que fundou na Itália, Dhan Yaman para Crianças. E iniciou a sua digressão por Itália no dia 10 de março, no âmbito do projeto denominado Quebrando os Muros Tour. E continuam as novas organizações da associação que presta ajuda às crianças com os rendimentos obtidos. Dessa vez, o ator irá para Espanha como parte do Quebrando os Muros Tour. A renda obtida, com a visita de Yaman, que estará em Barcelona, na noite de sábado, 10 de fevereiro, será destinada às crianças. Tinha falado sobre esse assunto mais cedo. E aqui tem mais uma matéria do Dhan Yaman, na mesma revista digital, que fala sobre Dolunay, estrelada por Dhan Yaman e Osgiguran, que chega então na Lituânia. Dolunay, lançada em 2017 como produção do Docs Productions, continua fazendo sucesso mesmo depois de muitos anos. A agência global, que assumiu a distribuição de Dolunay, estrelada por Dhan Yaman e Osgiguran, anunciou que a série, que já foi vendida para mais de 70 países, será transmitida no canal da Lituânia, a partir de 24 de outubro. E outra série, também, Doutor Turco, junto com sua colega Demetrius Demir, vai chegar na Rússia, no dia 15 de outubro. Estamos falando de Arcânticos, onde o Dhan interpreta Dhan Yivitch. A série chegará, então, à Rússia, que já passou Dolunay e o Senhor Errado. Então, é isso, pessoal. Trazendo para vocês as últimas notícias sobre Dhan Yaman e Demetrius Demir. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!